A questão das notícias falsas e seus efeitos tem sido alvo de debate entre as autoridades civis. Alguns proclamam a favor de uma regulamentação por parte da lei, enquanto outros comparam a medida, a censura. Hoje a equipe da CIC-TV está aqui nas ruas para decidir qual é a opinião do público. Claudemiro, o senhor tem rede social? Sim, tenho. O senhor já viu na rede social que o senhor usa alguma notícia falsa? Se sim, já acreditou? Sim, já vi, já acreditei. Caí num golpe, né? O senhor acha que deve ter regulamentação, que deve ter controle a respeito disso? Com certeza, sou de acordo em ter, sim. Tem que ter, né? Na rede social que você usa, já viu alguma notícia falsa? Sim, sim, já. Já acreditou em alguma? Provavelmente, né? Todo dia sai de casa, o malandro e o otário, eles vão se encontrar. A senhora tem rede social? Sim. A senhora já viu na sua rede social alguma notícia falsa? Se sim, já acreditou? Eu já vi algumas, mas não acreditei que primeiro eu vou buscar a fonte. O que a senhora acha que deve ser feito a respeito disso? Eu acredito que deve ter regulamentação específica para regular e ter lei, ter sanções, né? Ter controle, né? Exatamente, sanções também, porque se eu posto algo contra você, que é um fake news e pode gerar, como nós já vimos, inclusive fatos de pessoas que perderam a vida por causa de um fake news. O senhor tem rede social? Tenho sim. O senhor já viu na rede social que o senhor tem alguma notícia falsa? Se sim, já acreditou nela? Já na dovidade de Facebook, já bastante. O que o senhor acha que deve ser feito a respeito disso? Ah, tipo assim, no meu caso, assim, de início é o bano, né? Eu bano ir lá, clico lá em banir, denunciar o site, essas coisas. Mas o senhor acha que deve ter uma lei criada pelo governo brasileiro a respeito disso? Ah, com certeza. Tem que ser criada, assim, urgente, né? Tá tendo bastante, até, assim, fake, golpes, né? Tem que ter cuidado. O senhor já viu na rede social que o senhor tem alguma notícia falsa? Sim. Já acreditou em alguma? Não. O que o senhor acha que deve ser feito a respeito disso? O senhor acha que deve ter lei? Sim. O governo brasileiro deveria criar uma lei pra regulamentar isso? Sim, mas é muito difícil, mas sim. O governo brasileiro deveria criar uma lei pra regulamentar isso?